Os medos são todos mais ou menos comuns, não é por acaso que o medo de falar em público é o maior medo da humanidade, maior até do que o medo de morrer. Parece inacreditável, mas é mesmo verdade. Aliás, o medo de morrer é só o quarto maior medo. Há muita coisa que a gente tem medo, mas o medo de falar em público, de ser julgado, criticado pelos outros e não ser amado, esse é que é o medo, o maior medo de todos. Está a história da autoestima. O problema deste medo é que bloqueia-nos e paralisa-nos. A mensagem é não faças e isso impede que a gente avance para o nosso sonho, para subir na nossa carreira, para arriscar, porque quem não arrisca não arrisca, e para aceitar convites às vezes de ir ou fazer uma proposta. Ah, eu gostava de fazer isto, mas tenho tanto medo. Quando ouvirem dizer tenho tanto medo, é melhor fazerem. A verdade é que muitas pessoas dizem, não, eu não vou arriscar, eu não vou fazer, porque eu preciso ficar aqui no meu cantinho. Não existe essa coisa do cantinho, porque o tempo está sempre a andar e vai passando, a pessoa fica no mesmo sítio, os outros avançam, portanto nós na verdade estamos a recuar e não estamos no nosso cantinho. Nosso cantinho está a recuar e os outros estamos a passar à frente. E não experimentamos, porque há que experimentar e repetir e fazer, para se conseguir chegar a algum lado. Portanto, o que é que tem que fazer? É fazer, é fazer, fazer, voltar a fazer e tornar a fazer, e fazer como tudo. Como eu comparo à carta de conduzir um carro, nós no primeiro dia estamos aflitos, a pensar, e agora a mudança, e agora o pisco, e agora isto, e agora aquilo, no segundo dia, no terceiro, no quarto, e ao fim de oito dias, conduzimos todos os dias, ao fim de um tempo não nos lembramos. E fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então nós mulheres temos muita tendência de chegar a um carro, e a primeira coisa que fazemos é falar em alta voz, ainda se põe a música, ainda se pensa o que é que se vai fazer, ainda se telefona para não sei quem. E isto porquê? Porque já tornámos automático aquilo que estamos a fazer no carro. E é isso que temos de tornar automática a nossa comunicação. No momento, as coisas básicas, preocuparmos com aquilo que temos para dizer, prepararmos, sim senhor, mas todas as coisas que disparam os gatilhos do medo, desaparecerem. Ou nós trancá-la quando vai começar, porque é tirá-la. Só assim é que vamos conseguir ser comunicadores seguros, sempre. É fazer, fazer e fazer. A experiência é tudo.